Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E olho no olho, coração acelera E veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Amo ele e sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau E veja nossos filhos, você vai abandonar Chama Amo ele e sou feliz Com você Amo ele e sou Grébechão e Samuel E o Vaguinho perto de mim Meu amigo Véi Berolanda Faz eu sorrir, meu patrão Júlio Maranhão Vai, vai Pedro Feitosa Sou ouvido agora de cristal Vem camarante Vai Vem inertia Sai Faz eu Amo ele e sou feliz veramente Vibe Vem Com Fri